Finalmente Attack on Titan chegou ao fim, né? Nem dá pra acreditar. Foram anos esperando parte 1, parte 2, parte 3, parte 3, parte 1, parte 3, parte 2, mas agora finalmente acabou. É pra glorificar de peidres! E a grande dúvida que fica é quando vai lançar dublado? Afinal, a dublada de Attack on Titan tem bastante fã. Muitos acompanham o anime só pela versão dublada e queriam ver o final com as vozes que estão acostumadas, né? Não queriam ir pro japonês. Mas se você acompanhou os lançamentos, você viu que a primeira parte desses especiais que foram lançados demorou muito pra ser lançado com a dublagem em português. Se não me engano foram uns 6 a 7 meses de atraso e a gente ficou caramba! E agora? Será que vai ser assim? A gente nem sabia se ia lançar ou não, né? E a grande dúvida que fica é quando essa parte 2, que é o final, vai ser lançada dublada em português. E, bom, sinceramente, eu não sei dizer, mas tem informações que talvez ajude você a amenizar um pouco as expectativas ou não. Porque o dublador do Eren, sim, o próprio Lucas Almeida, postou em suas redes sociais que a primeira parte, que demorou muito pra ser lançado, Na verdade, foi dublado poucas semanas após o lançamento do episódio. Então, por mais que tenha demorado pra chegar pra gente a versão dublada, ficar disponível lá na Crunchyroll, essa versão foi dublada muito rápido. Chegou no estúdio semanas depois que o episódio foi lançado no Japão, mas não se sabe o porquê demorou tanto pra ser lançado com a dublagem em português na Crunchyroll. Quanto tempo leva pra sair uma dublagem depois que ela foi dublada? Agora que saiu, finalmente, o especial de Attack on Titan, Final Season, The Final Chapters, Parte 1, dubladinho. Nossa, que nome gigante. Peguei pensando muito nessa pergunta que vocês me fazem já faz um tempo. Eu sou o Lucas Almeida, eu sou dublador, diretor de dublagem no Attack on Titan, eu sou dublador do Eren. E eu passei um ano inteiro com a galera me perguntando quando é que ia sair a dublagem desse especial de uma hora. Agora que já tá tão perto de sair o outro especial que promete terminar a história. Bom, a resposta pra essa pergunta, ela realmente varia de produção pra produção. Existem produções que a gente dubla e na semana seguinte já tá no ar. Existem produções que a gente dubla e daqui a alguns meses ela vai pro ar. Existem produções que a gente dubla e nunca vão pro ar. Às vezes, inclusive, eu me pego pensando em um anime que eu dublei já faz mais de dois anos e não estreou em lugar nenhum. E eu ainda não posso falar sobre ele por questões de contrato, sigilo. Às vezes a gente guarda surpresas na manga que talvez vão ficar lá pra sempre. O Attack on Titan, esse especial de uma hora, ele foi sim dublado faz muito tempo. A gente gravou ele muito perto ali da estreia do material original. Mas eu não sei dizer pra vocês o porquê que eles levaram todo esse tempo pra lançar. Porque eu sou só um dublador, eu presto serviço pro estúdio que presta serviço pro cliente ou intermediário que presta um serviço pro cliente final. Galera que decide data de estreia e todas essas estratégias de divulgação e publicação, tá muito em cima da nossa alçada. Por isso que quando vocês me perguntam quando vai sair dublagem de alguma coisa, por mais que eu já tenha gravado, primeiro, não posso dizer que eu gravei. Segundo, não posso dizer quando lança, porque eu não sei. Mas dito tudo isso, quando vocês acham que vai sair agora a dublagem do último especial que promete terminar a história de Attack on Titan? Então, obviamente, fica a dúvida no ar se esse formato de seis meses de atraso vai ser mantido ou se vai ser lançado dublado rapidinho pra gente. De qualquer forma, eu acho que os episódios, se já não chegaram, já devem ter chegado no estúdio, já devem estar em processo de dublagem, provavelmente. Depende da distribuidora, às vezes é contrato, às vezes é uma questão de outros países não dublaram ainda e tem que esperar todos os países dublarem pra conseguir lançar. Não sei, a gente não sabe. Mas a culpa não é do estúdio, não é dos dubladores, é da distribuidora. Infelizmente, tem acontecido isso. É válido lembrar também que esse final de Attack on Titan, que foi dividido em dois especiais, vai ser lançado em formato de episódios semanais, tanto que já tem até a abertura e encerramento. Não temos datas ainda, mas eles vão ser lançados e fica a dúvida se a Crunchyroll vai fazer uma simul dub desses episódios. Eu imagino que sim. Talvez tenha sido só um problema ocasional esse da primeira parte desses especiais ter demorado pra lançar. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter atendido algumas de suas dúvidas. E se você acompanha, tá contatando o lado aí e comenta aí se você tá ansioso pra assistir o final com o Eren lá pelo Lucas Almeida se despedindo e dando um beijinho na Mikasa com a cabeça decapitada. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto, meu povo. Valeu!